Roda a vinheta, roda a vinheta, vai lá. 3, 2, 1... A chamada do curso é agora ou não é o final? No final. Vai, de novo. 3, 2, 1... É primeiro o quê? O curso, né? O curso é o final. Vai lá, bota o make-off, tá faltando make-off nos nossos vídeos. O que ninguém te conta sobre a caneca mais interessante da sublimação, eu vou te contar nesse vídeo. Estou falando da caneca mágica e seus mistérios pós-venda. Assista esse vídeo até o final, roda a vinheta, tem muita informação importante para você e para o seu cliente. Antes de te passar as dicas principais, eu quero te fazer um convite. Se você está nesse vídeo, já trabalha com sublimação e tem muitas dúvidas, ou se você está começando a maratonar por aqui no nosso canal e quer iniciar um negócio de sublimação, mas ainda está meio perdido por muitas informações aí na internet, eu te convido a fazer parte da nossa próxima turma do curso Fábrica de Canecas. É um curso completíssimo, onde eu e toda a minha equipe nos dedicamos muito para entregar o melhor conteúdo para você, com uma linguagem super fácil de você entender, até mesmo para você que nunca fez nenhuma caneca na vida, que não sabe nem por onde começar. São mais de 50 aulas do básico ao avançado, tendo dentro do curso o módulo falando sobre maquinário, sobre perfil de cor, sobre como investir, como produzir os produtos e até mesmo como fazer algumas artes aí do módulo mais básico possível e que dá sim para você lucrar. Então, esse curso é um curso completo, ideal para você assistir em qualquer momento do seu dia a dia, pois as aulas são online, com acesso aí durante um ano inteiro, você tendo acesso às aulas, podendo ver e rever quantas vezes quiser e também suporte dentro do nosso grupo VIP dos alunos. Então, se você quer participar da nossa próxima turma, clica no link que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte você também da nossa turma Fábrica de Canecas. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Temos aqui a caneca mágica, que é aquela caneca que todo mundo tem curiosidade de como faz. Aqui no canal tem vídeo ensinando como fazer essa caneca. Vou deixar o card aqui em cima para você já ir lá conferir e assistir esse vídeo com todos os detalhes, tá? Mas esse vídeo é mais a caráter de informação. Vou deixar aqui nesse vídeo também essa caneca que eu estou aqui usada pelo cliente que recebeu ela, tá? Esse vídeo é um vídeo real, está passando agora na tela para você, do cliente usando essa caneca todos os dias, inclusive é a caneca preferida dele. Ele utiliza todos os dias ali para fazer o seu cafezinho da manhã. E me chamou a atenção que tem quase um ano. Essa caneca foi feita em julho, junho, dia dos namorados, do ano de 2023. Nós estamos em março de 2024. Então tem um período até curto, digamos assim. E essa caneca já ficou bastante avariada, né? Na parte de dentro tem um pequeno trincado, mas aqui foi do uso mesmo do cliente. Mas o que me chamou a atenção foi a parte de fora, porque eu tinha que, assim, uma imaginação de que a caneca de mágica tinha a mesma durabilidade que uma caneca porcelana normal. E a verdade é que não, tá? Então ninguém te contou isso, eu vou te contar agora. Que ela tem uma vida útil bem mais reduzida. Isso porque essa parte preta da caneca é um produto termossensível. Então esse produto aqui tem uma vida útil bem menor do que a porcelana resinada em si. Então dá pra gente observar aqui nessa região de cima que descascou bastante e se a gente fizer até mesmo assim com a unha, descasca mais um pouquinho. Aqui na parte também do meio da caneca, descascou bastante. Na parte inferior dela, a resina de baixo da própria caneca tá intacta, perfeita, branquinha, lisinha, mas a parte estética de fora, a parte externa, ficou bem avariada. Então aí tem menos de um ano que esse cliente tá utilizando essa caneca e já tem muitas marcas de uso. Lembrando que ele não levou no micro-ondas, nem lava essa caneca em lava-louças. É lavagem normal. E ele alegou que tem bastante cuidado até com essa caneca, porque é a preferida dele. Mas, em contrapartida, esse vídeo é pra te informar sobre esse detalhe desse produto da caneca, que tem uma vida útil menor e que você pode se deparar com algum cliente reclamando desse tipo de produto. É claro que quase um ano de venda desse produto não tem mais como dar uma garantia pro cliente, né? Mas é só pra que você entenda o tipo de material que você tá trabalhando e que futuramente ela pode se vir descascar. Já de porcelana normal, não. Ela tem uma vida útil bem maior, não vai ter esse problema de estar descascando a foto do cliente, a imagem, não. A gente tá falando dessa caneca em específico porque ela tem um material diferenciado, que é esse produto termossensível que é aplicado nela. Ela já vem assim de fábrica pra gente, Pra nós sublimadores. E a gente faz a sublimação nela normal e é só esse detalhe que eu tenho que passar pra vocês, tá? Então é mais uma informação muito importante que vale a pena você saber pra que você possa conseguir responder o seu cliente com mais, digamos assim, clareza de informação, tá certo? E antes de você sair desse vídeo, eu tenho um convite também muito massa pra você que deseja trabalhar no personalizado, mas tá faltando o principal, que é a grana. Vai acontecer agora no dia 6 de abril, às 19h, o sorteio da nossa terceira edição da Rifa. Nessa Rifa, você vai conseguir aí concorrer a um mega prêmio, que é o prêmio principal realizado pela Loteria Federal, os nossos sorteios, tá? E nesse prêmio principal, você vai ter a sua empresa montada completa, um computador completo com todos os programas que você precisa utilizar, prensa cilíndrica e impressora sublimática com tinta sublimática. Então é o kit completo pra você iniciar o seu próprio negócio sem desculpas, tá? Mas se você preferir, você pode receber também esse prêmio em Pix, aí na sua conta bancária. Então pra você participar é apenas 99 centavos, menos que um cafezinho por dia. Então na descrição desse vídeo eu vou deixar também o link da nossa Rifa da terceira edição pra você participar. Lembrando que a gente também tem duas outras premiações. A segunda premiação é R$ 1.500 no Pix pra quem comprar mais bilhetes. Sem sorteio, comprou mais que todo mundo, já leva R$ 1.500 pra casa e continua participando do sorteio do primeiro prêmio também. E o terceiro prêmio também é muito legal. São cinco bilhetes premiados. Vou deixar os números dos bilhetes premiados aqui na tela. Se você achar qualquer um desses números, você automaticamente já ganha R$ 100. Então são várias chances de você ganhar um prêmio bacana na nossa Rifa e com certeza também aí concorrer ao principal prêmio que é o desejo de todo mundo. Ter uma empresa montadinha investindo apenas R$ 1,00 que é o valor do bilhete, tá bom? Na verdade, R$ 99 centavos pra ser mais exata. Então se você quer participar, não perca a oportunidade. Clica no link e participe. Espero você na nossa live do sorteio no dia 6 de abril, tá bom? Também no nosso Instagram você vai conseguir acompanhar as lives dos sorteios anteriores e o dia a dia também eu vou estar lá postando o link pra facilitar a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, dessa informação importantíssima e eu vejo você no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.